Música Forno a lenha O biscoito com a dona Solange aqui Olha lá dentro, caramba Ai que lindo, olha os biscoitos lá dentro Tem broa Sai o mormaço, o calor do pôr Incentiva, ele é gostoso É que a gente não arruma Papilão bom, entendeu? Não encosta na lata que está quente Você faz assim, olha Vai lá Vai, vamos ver se você está Abre, abre Sem encostar em nada Isso é habilidade É, habilidade Isso Dona Solange tem 50 anos de carreira Essas broas são muito boas E quentinhas Cuidado para não encostar na bandeja Tem que ter agilidade Não pode encostar De uma só por vez Sem pressa Igual a dona Solange Vai encostar a mão aí Seu Zé Ruela Nossa Quanta broa Vai ter que ganhar uma broa Vai ter que ganhar uma broa, não é? Vai ter que ganhar uma broa Os macaquinhos, estão vindo ainda? Agora estão vindo e estão ficando sem vergonha Por que estão apontando? Vindo aqui na frente Estão vindo aqui na frente? Vai ter que pegar nas coisas ou não? Ainda não Mas aí a gente está com a Motorola mesmo